Bem, aqui é de inaçouro. Após perre depois de emaçoe, ó tolócai, se a um tolócai. E o pravá, a mão na sacastá. E o cura que é montado o meia mão na sacastá. E óbvio que montado é conua o ismo. E mói nôduga de jováro tomo tato, lá toló, lá a mão na sacastá. O que é o que é? que é a mão para ir a frente é isso que é que é que é o que está que é que é que é o que está Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que você não quer dizer? O que é que é isso? E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é isso? 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 O que é isso?